Música Um grave acidente na manhã de ontem 25, que acabou vitimando fatalmente duas pessoas na BR-101, próximo ao município de Cabo de Santo Agostinho. Teve entre os mortos o vereador João Antônio de Lima Carvalho, mais conhecido como Batata. Doe comoção, toma conta de familiares e amigos. É um vereador que vai fazer falta no legislativo aqui do município e que, independente de vereador como pessoa, como pai de família, pessoa de confiança, batalhador, tanto pela parte que toca da família como pela parte do legislativo, onde defende sempre o município aqui, município, a parte da região rural que é onde ele residia. Então, é uma perca muito grande para nós aqui de Itamandaré. Batata era um grande homem, um grande pai, um grande marido, um grande amigo. E vai ser difícil para a população de Itamandaré aceitar essa perca tão, sei lá, desastrosa como foi essa do nosso amigo e irmão Batata. Nós tínhamos um relacionamento muito bom aqui. Ele era um vereador de primeiro mandato, mas era um vereador muito atuante aqui no município, sempre preocupado com os mais pobres e com os mais carentes. Ele, apesar de ser um vereador que se preocupava muito com os pobres, mas também era uma pessoa muito boa, uma pessoa digna, honrada. As poucas vezes que me procurava, me procurava para tratar de assunto de interesse da população. A Itamandaré está em luto, perdeu um grande político, um grande amigo, certo? Como o prefeito falou, Hildo, um amigo da ADD de todos e um parceiro do governo. O prefeito decretou três dias de luto oficial, o corpo está sendo velado na Câmara Municipal de Itamandaré e o sepultamento será realizado no Distrito de Santo André. A Itamandaré A Itamandaré A Itamandaré Obrigado.